É muito cedo para saber sobre o vilão de Star Wars Episódio VIII? Uma nova série de Xena, Rainha Guerreira? Quer saber como vai ser o novo deforme do Flash na segunda temporada da série? Então lá vamos nós com mais um Rapidinhas do Nerd Rabugento. Vinícius Del Toro, o colecionador de Guardiões da Galáxia, talvez faça o papel de vilão em Star Wars Episódio VIII. O papel de vilão também foi oferecido para Joaquin Phoenix, o que deixa claro que não tem nada certo com ninguém até agora. Aí a gente entra naquele ambiente que me incomoda. Depois de Episódio VII, Star Wars pode se transformar numa franquia ao estilo dos filmes da Marvel, com diretores que são apenas contratados para fazer mais do mesmo, e com vilões diferentes e sem carisma a cada episódio. Pode ser que eu esteja exagerando, mas sabe aquele feeling ruim? Eu estou nessa vibe, espero realmente estar errado. Depois de reviver em West, Devil Dead agora é a vez de reviver em Xena, a Rainha Guerreira. A diferença é que não vão usar Lucy Lawrence neste reboot, vão procurar uma nova atriz para o papel e esse é o principal desafio da produção. Parece que a idéia é criar uma personagem mais próxima dos adolescentes de hoje em dia. Uma mistura da Xena que a gente conhecia com Katniss Everdeen de Jogos Vorazes. Vamos ver que merda isso vai dar. Uma menina de cinco anos nos Estados Unidos caiu acidentalmente da janela do terceiro andar aonde mora. Apesar dela ter quebrado um braço ao cair no chão, a polícia local afirmou que ela poderia ter se machucado muito mais se ela não tivesse agarrado a um Minion de pelúcia que ela não desgrudava desde que ganhou o boneco. Pois é, são os Minions salvando vidas no mundo real. E saiu o novo uniforme do Flash para a segunda temporada da série. O uniforme do Flash na primeira temporada tinha o logotipo com fundo vermelho. Nessa segunda temporada as diferenças estão nos detalhes. Um novo logo que tem o fundo branco e um raio dourado, e o raio na orelha fica mais integrado com o uniforme do que era no anterior. As diferenças são sutis, mas vão fazer os fanboys enlouquecerem. Martin Freeman, o Bilbo Boceiro, ou Watson, o amigo do Sherlock Holmes, disse que seu papel em Guerra Civil vai ser a de um personagem funcionário do governo americano, um personagem que não dá pra saber se é bom ou ruim, e que isso não vai ser muito óbvio. A internet já decidiu, o personagem será Everett Ross, um agente especialista em Wakanda. Wakanda é o país do Pantera Negra. Nos quadrinhos Everett Ross era um agente americano que um dia foi escoltar o T'Challa, o chefão de Wakanda, e virou brother do sujeito e se transformou no embaixador americano no país africano. Ou seja, ele vai ser mais ou menos irrelevante em Guerra Civil, como foi Ulysses Klaw na Era de Ultron, mas ambos serão importantes no filme do Pantera Negra. O filme do Pantera Negra terá pelo menos dois bons atores. A crítica até gostou do Homem-Formiga, mas parece que o público não recebeu muito bem o filme. O filme rendeu 58 milhões de dólares na estreia e se transformou na segunda pior estreia da Marvel, na frente apenas de Incrível Hulk de 2008. O filme tem 80% no Rotten Tomatoes, mas quase empatou com os Minions nas bilheterias, sendo que já era a segunda semana das criaturinhas amarelas nos cinemas. Já tem gente dizendo que é sinal de cansaço do gênero de super-heróis no cinema. Sei lá, não sei se acredito nisso, é só ver como a molecada está embolgada a bagarai com Esquadrão Suicida e Deadpool, pra ver que esse gênero não parece muito cansado ainda. Você acha que os filmes de super-heróis estão entrando numa fase de decadência? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW NotSaved4Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Nos dias 1 e 2 de agosto vai acontecer o primeiro A Campa Nerd e vou fazer mais uma vez um convite. Venha se divertir, assista a este vídeo e saiba mais sobre o evento que vai comemorar um ano do canal do Nerd Rabugento. Os ingressos serão vendidos pela AppTicket e dá pra pagar até trocentas vezes no cartão, dá pra pagar no boleto, então você não tem desculpa para não vir. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrizana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Os filmes mais pirateados vi a torrent na semana passada. Insurgente, Jurassic World, Ted 2. Guilherme Del Toro disse que adoraria fazer um novo Hellboy para fechar a trilogia, mas que não vê a indústria liberando 120 milhões para este novo filme. Mas até aí acredito que basta Pacific Rim encher os rabos dos produtores de grana para ele receber os 120 milhões limpinhos. A Disney prepara uma versão live action de A Espada Era Lei. Já pensou se a Disney faz uma versão infantil de Game of Thrones sem peitos? É, disso eu duvido. Fãs da série Gotham, se preparem, pois a segunda temporada vai ser a temporada do Coringa. Saiu uma animaçãozinha para divulgar a nova e desnecessária temporada de Arquivo X. Fãs da série Gotham, pois é, se esse novo Arquivo X fosse feito em animação, eu estaria bem mais empolgada.